É o seguinte galerinha, nós estamos no combate, o melhor stand de tiro do Brasil, do universo e do planeta Porque os caras são parceiros demais Hoje aqui ó, estou vestido a caráter com o uniforme da Conect Gun Nós é tão parceiro que nós vestimos a camisa mesmo Está ali Ramon, Miranda Nós vamos mostrar alguns brinquedinhos diferentes, novos para vocês Acompanhe esse vídeo nosso aí que é bem top Música O manfredo, o manfredo vai dar umas manfredadas Gravou, agora Tem muita gente no estádio, sempre fica ligado que a pista ainda está quente, tá? Então avança daqui pra frente Queimou Acabou, tem mais? Tem mais não? Funcionou, manfredo? Bruta demais, moço, bruta demais Três, dois Dá a mão os cartuchinhos, vai lá, vai lá Meu convidado especial nesse vídeo de hoje é o Ramon Miranda, o cara da Conect Gun E aí, meu parceiro? Tranquilidade, Mário Chique, o que é que nós temos pra mostrar hoje? Mário, isso aqui é uma espingarda, né? Plataforma aí de caça aí, que o pessoal já conhece bem, bem tranquilo Ela possui um cano de 28 polegadas Semi-automática Semi-automática, capacidade de sete disparos mais um Tubular, coronha fixa, é uma arma sensacional, importada da Turquia, da Toros Firearms O pessoal tem testado, aprovado e tem gostado bastante Eu tenho certeza que você que segue aí o Mário no Loja do Caçador, no canal dele, vai adquirir com ele uma dessa aqui, ó Vem com a gente que você passa de ano, hein? O Mário tá junto com a gente Esse brinquedo aqui é desse amigo nosso Entrega pra ele, ó, do dono, ó Esse daí vocês conhecem, ó, é o mais pipoqueiro das caçadas Olha só aqui, ó o perigo que tá na praça O Manfredo já errava, tira Manfredo! Agora dá pra Manfredar muitas em sequência, hein, Manfredo? Com certeza Vai ser dois porcos com tiro só, fala aí, Manfredo Ó, Manfredo também é parceiro, ó, o pessoal da Conectigando, tanto que é bacana Deu até camiseta pra nós Mas tá bacanão, né? E o Manfredo combinando Ó o bonézinho novo do Manfredo, ó Boné off-road, só nós que tem por enquanto, que ainda não divulgou Vamos lá dar uns tiros com ela, Manfredo? Vamos, dá uma série, mais uma série O que a gente começou esse dia atrás, ó Vamos disparar mais? Vamos disparar, mais uma série, só mais uma série Mais sete Ó, nós vamos utilizar essa munição, né Munição de trem, cartucho de 24 gramas Não é, né, tipo de munição indicada pra esse tipo de armamento Mas é justamente o que a gente quer ver Se por um acaso a arma vai ciclar bem Até com esse tipo de munição É uma arma que a gente, né, que eu já mostrei na estrutura Parece muito boa E agora nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês do funcionamento Funcionamento no stand, na caça Vamos tentar trazer algumas informações Manfredo fez a primeira vez oito disparos, né Colocou sete no tubo carregador e deixou um na câmera Agora ele vai fazer mais sete disparos Lembrando, né, que nós estamos usando munição de trem Munição só de 24 gramas O que não é o ideal pra esse tipo de armamento Mas pra mostrar justamente pra vocês que funciona bem Mesmo desse jeito Pode puxar a alavanca e sentar o dedo Isso tá quente Acabou Quantos tiros que eu dei, Mário? Sete Pra mim não foi nem três, Jair Ô, Bruto, tá demais Prensa num trem gostoso de atirar Você nem sente Loucura Show de bola Não tem Corre atrás Porque eu já tenho Eu falo O povo não aproveita as promoções Depois que caba as armas Eu recebi uns 200 ligações agora Só o próximo lote Bom, Manfredo garantiu a dele Nós tem, né, Manfredo? Nós temos Agora é só vocês Bater palma pra nós Vamos errar muito pouco, né Sete, tio Achei que tinha dado três, ó Por que a máquina é bruta? Aproveitaram Estamos aqui com os companheiros Como é que vocês chamam? Luiz Luiz e Wesley Luiz e Wesley Vocês acompanham aí no canal, lá? Melhor acompanha vocês aqui no canal Valeu, viu E tá dando um treino aí? Tá dando um treino aqui Show de bola Valeu, viu Manfredo atirou Os meninos parceiros também Veio dar uns treinos Bacana, né Combate é legal demais Toda hora que você vem aqui Tem uma novidade Vamos ver como é que foi Os tirinhos do Manfredo Até as buchas eu acertei Olha lá Tá achando que a arma é boa mesmo Porque até o Manfredo Tá acertando tiro E aí, Manfredo Os tirinhos foram bons? Dá uma olhada Como é que ficou o alvo Olha o que acontece Quando você dá 15 De 12 no alvo A máquina aí, ó Seguinte, moçadinha bruta Nós vamos parar nesse vídeo aqui Na SA1202 por aqui Então, ó Tem vários modelos Da Toro Arms Que não é disponível, né? Hoje sim Temos 1202 Temos 1209 1213 Do TR12 Que a pessoa já conhece Tem alguns outros modelos Que a gente tem a trazer A partir do meio do ano A IDS12 T4 também É o nome conhecido Mas é a Copona T4 Na plataforma semiautomática também E alguns outros modelinhos Que a gente quer trazer Ao longo dos próximos anos Que a Toro, na verdade Ela tem um catálogo completo Desde de espingardas Pump Action Semiautomáticas Ou de ação híbrida Como a DS12 Funciona tanto no Pump Action Quanto no semiautomático Então a gente quer trazer Todos esses modelos Para o Brasil Para o pessoal estar conhecendo Testando e aprovando Manfredo, vai trabalhar muito Esses dias Juntar dinheiro E comprar mais armas, né? Vai ter igual Um catálogo completo Da Toro Arms Não vai ter, né, Manfredo? Com certeza eu sou, Lúcio Eu gostei da arma, tá? Uma muito boa arma Agora eu estou inventando De Valir Não errou o tiro, né? Se é provado De Valir Nós temos umas duas, né? É o seguinte, né? Agradecer ao Manfredo demais Que é parceiro Todos os clientes nossos Que confiam Quando a gente indica uma arma Porque realmente O preço é bom A oportunidade é boa Vale a pena Parabéns, Manfredo Que fez uma ótima aquisição Agradecer mais uma vez O pessoal da Connect Gang Que é parceiro Saiu lá de São Paulo Vem aqui Fazer demonstração De armas com a gente Entregar armas Para alguns clientes E eu sempre tive a oportunidade Vou mostrar para vocês Um pouco mais O funcionamento dessas armas Pouca gente ainda conhece Eu mesmo Tenho pouca familiaridade com elas Vamos aprendendo E compartilhando junto com vocês Lembrando que Esse modelinho aqui No momento eu não tenho A loja de custador Não tem disponibilidade De comercialização De nenhuma dessas Daqui para vocês Porque a gente não vai vender Uma arma Que ainda não está No processo já De vir para o Brasil Para evitar De a gente ter mais transtorno Mais desgaste Com os nossos clientes Não é isso que nós queremos Então o que nós temos Hoje disponível É a TR-12 Que é uma parecida com essa Mas na plataforma da R Não é uma arma Uma 12 Mas é uma arma um pouco diferente E a TR-12 Não só eu tenho ela Para comercializar em 12 vezes Sem juros no cartão Como nós temos também Um site Sorteios Rifas dela Que eu vou deixar o link aí No primeiro comentário Fixado no top Na descrição do vídeo Você que fala Valeu Manfredo Tchau obrigado Dá tiro no porquinho Show de bola Valeu Conectiano Dá tiro no porco agora Vamos já